O maior acontecimento recente, e trágico também, é que Deus está morto, já começou a lançar suas sombras na Europa. E com isso a suspeita de que algum sol parece ter se posto. Essa nutrícia traz uma terrível consequência. Tudo pode desmoronar. Tudo que estava apoiado e construído sobre a crença em Deus, como por exemplo a moral europeia e a nossa crença na verdade. Nietzsche nos fala de uma longa sequência de ruptura, declínio, destruição e ensobrecimento. E conclui que o sentido da nova jovialidade ou serenidade é o de que os filósofos e espíritos livres, ante a notícia de que Deus está morto, sentem-se como iluminados por uma nova aurora. Um novo horizonte aparece. A ousadia será novamente permitida. Podemos entender que, segundo Nietzsche, agora será possível retomar o legado grego da jovialidade ou serenidade como transfiguração da escuridão em luz. E do Deus morto em rosas vivas, que exprimem gratidão festiva pelo mundo tal qual ele é, sem transcendência e consolos metafísicos. A ideia é mostrar como o tema da jovialidade perpassa toda a obra de Nietzsche e de que forma ele constitui e reconstitui uma interpretação da vida dos gregos e do modo como eles podem servir de parâmetro e apoio para o surgimento de novos valores na posteridade. Na obra nietzscheana, esse tema volta a aparecer enfaticamente no texto Genealogia da Moral, de 1887. Aqui encontramos diversas vezes um jogo entre os termos seriedade e jovialidade. Lembrando que jovialidade é uma tradução para serenidade. Então, lá na Genealogia da Moral, a gente encontra um certo jogo entre esses dois termos, seriedade e jovialidade e serenidade. Como se Nietzsche estivesse dissertando livremente e sobre diversas nuances a respeito da frase de Schiller séria é a vida, alegre, serena é a arte. Em uma certa perspectiva nietzscheana, seriedade seria sinônimo para o significado moral da existência. E jovialidade é a expressão de uma existência forte e além do bem e do mal. Não se trata de uma antinomia entre sério e jovial, mas de dois aspectos necessários da cultura. No prólogo à Genealogia, ele escreve que é preciso levar os problemas da moral a sério e que nada lhe parece tão necessário ser levado a sério. E a recompensa para isso estaria na possibilidade de que um dia esses problemas morais possam ser levados na brincadeira, na jovialidade, na serenidade. Pois a jovialidade ou a gaia ciência, diz Nietzsche, é uma recompensa, um pagamento por uma longa, valente, laboriosa e subterrânea seriedade. E a daj. E a daj. E a daj.